Fica bonito, fica bonito ali ó, pegando o rosadinho do céu do entardecer, fica bonito, a beleza das cores do sunset, é só tá no alerta só porque provavelmente seu olhar não tem muito movimento Tranquilás né, chegar no nosso destino favorito, destino favorito para comer, Pablex, adivinha que está no Pablex Tchau